Fala galera, eu sou o Koja e esse é o vlog de número 150, quem diria um vlog de número 150 aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que encontrem todos muito bem. Este é um vlog de número 150 e assim como foi o vlog de número 100, eu não vou fazer nada de especial. Eu não tenho esse detalhe, essa paciência, essa dedicação pra estar fazendo isso. E o título desse vlog é muito o que eu tô sentindo hoje, né? Eu tô numa situação bem ruim aqui em casa, porque o Pituco continua doente. No final de semana, mais especificamente no sábado à noite. Foi sábado à noite que a gente internou ele, Pri? Ou foi domingo? Domingo. No domingo à noite a gente acabou tendo que levar o Pituco pra ser internado. E ele ficou lá alguns dias, ficou muito caro pra gente ficar mantendo ele lá. Em dois dias foram mais de mil e... foram mais de dois mil reais. E a gente optou, conversando com a veterinária, optou por trazer ele pra casa. E aí, por sorte, a gente tem uma amiga que é veterinária, que ela disse que poderia ficar com ele dando os cuidados, fazendo as aplicações, fazendo a fluidoterapia que é necessária. O Pituco foi diagnosticado no início desse ano com uma gastrite crônica e, possivelmente, uma pancreatite, que a gente acabou descartando. A gente levou ele numa endocrinologista e ela descartou isso. E agora, voltou. Ele apresentou, no final de semana, fezes com sangue. E, em alguns momentos, só fazendo sangue mesmo, que nos preocupou. Mas, até então, a gente sabia que não tinha... Não é que não tinha grandes problemas, mas o fato dele não estar vomitando não geraria grandes problemas. E aí, quando ele começou a vomitar, a gente teve que internar ele, porque, quando o cão vomita, ele tende a ficar desidratado. E o maior problema do Pituco é que ele fica nauseado, bebe muita água pra vomitar. Então, ele acaba não absorvendo nenhuma água. E aí, por isso que a fluidoterapia é o uso do soro pra ajudar o cão. E aí, essa nossa amiga tá com ele, tá aplicando as injeções. O Pituco, ele não pode ingerir nada de cápsula, de remédio cápsula, porque ele vomita, irrita o estômago dele. Então, é muito delicado cuidar do Pituquinho. O que agrava também algumas coisas com ele é que a gente não sabe a idade dele. A gente pegou ele da rua e a gente estima que ele deve ter 12 anos. Então, exatamente pra gente não saber a idade certa, a gente tem que tomar mais cuidados com ele. E, infelizmente, tá muito caro cuidar. E tá muito difícil pra gente conseguir cuidar desta vez. Na semana passada que eu falei sobre isso, eu deixei alguns links de algumas coisas que eu tô vendendo. E, obrigada, Carol e o Finn, que acabaram comprando a placa de captura, até porque eles precisam ir pra ajudar. Então, fico muito feliz. Eu tô deixando no link deste vídeo de novo alguns itens que eu tô vendendo, entre eles dois Funkos e um Laptop, um Laptop que é um i7. E eu realmente preciso vender, porque esse dinheiro vai ajudar a amortizar os valores que a gente gastou com o Pituco. De resto, óbvio que isso me deixa triste, então, eu tô mais propenso a ter depressão, eu tô mais propenso a não querer fazer as coisas. Ontem até tava conversando com a Priscila sobre isso. O quanto esse, né... Você já tem um copo que tá um pouco cheio, e aí essas pequenas coisas vão acontecendo, vão enchendo mais o copo, e acaba transbordando. Então, o quanto isso muitas vezes me desmotiva, não me deixa com vontade de fazer as coisas, ou não querer abrir live, esse tipo de coisa. Então, eu fico me policiando e me... vendo as possibilidades do que eu posso fazer. Eu continuo jogando GTA, RP, continuo fazendo uma série de coisas, e eu tô jogando New World no... fora de live, no meu tempo livre, tá? Eu tenho algumas considerações pra fazer sobre New World, não vou fazer nesse vlog aqui, eu vou ver se eu vou fazer um vídeo falando mais um pouco sobre isso, ou se eu vou fazer uma live jogando um pouco de New World e conversando sobre ele. O que eu posso falar é que o jogo, ele tem seus aspectos divertidos, ele tem a sua... o seu charme, os seus detalhes, mas eu já fiz até um vídeo de notícias falando sobre isso, sobre o hype do New World, que se a Amazon não trabalhar direito com isso, esse hype vai acabar, assim como foi o Star Wars The Old Republic. É claro que o Star Wars The Old Republic teve uma série de outros problemas que fizeram com que as pessoas abandonassem o game. Eu mesmo falo que eu acho a jogabilidade, a gameplay do Star Wars um pouco dura, um pouco travada, que isso não acontece com o New World, ele tem uma gameplay bem fluida por contrapartida. mas é isso que está acontecendo essa semana. Nesse momento, fiquem tranquilos que eu não estou triste, eu estou mais sério mesmo, porque é um assunto delicado, é um assunto que mexe comigo, mexe com a Priscila. O cachorro faz falta demais aqui em casa, porque ele é muito louco, ele é muito ativo, ele é um baratinho, então a gente vai dar comida para ele, ele grita. De manhã, quando ele acorda, ele faz uma super bagunça e grita também, esse tipo de coisa. Então a gente sente muita falta e as duas cachorrinhas, que, para quem não sabe, eu tenho três cães, que é a Sorri, a Puca e o Pituco. Elas estão sentindo falta deles também, então elas não estão tão agitadas, elas não estão... Está diferente, o clima está diferente aqui em casa, isso mexe demais com tudo. Eu estava pretendendo tentar fazer mais lives ou mais vídeos para ver se aumenta a minha receita, para eu poder, novamente, amortizar os valores do Pituco, o quanto foi gasto e a gente não sabe quanto mais vai gastar. Mas é isso que está acontecendo, esse vlog de número 150, queria que fosse um vlog mais alegre, falando mais das coisas ou passando mais informações para vocês de uma forma divertida, descontraída, falando coisas legais que estão acontecendo, mas é isso. Um aviso importante, no final de semana, no sábado, talvez a live não se estenda tanto, porque a gente vai precisar fazer algumas coisas aqui em casa, até... Enfim, tem alguns detalhes que a gente precisa fazer aqui em casa, em virtude de tudo que está acontecendo, então não sei se eu vou conseguir passar da meia-noite na live, então provavelmente, talvez eu comece mais cedo, mas somente esse sábado, tá gente? É isso, queria agradecer a todo mundo que continua acompanhando o canal, queria agradecer a todo mundo que continua dando a força, os vídeos de notícia estão acontecendo aí novamente, vocês pediram, eu estou trazendo vídeo de notícia, e daqui a pouco eu devo trazer algum outro conteúdo além do GTA aqui no canal, tá bom? Já sabe, curte, compartilhe, indica o vídeo para alguém, agradeço a todo mundo, beijo e até o próximo vídeo.